Qual é o truque? Ajuda-me. O truque é a pagaia está sempre pronta a água. Espera lá. Não consigo. Por isso é que existe um Fernando Pimenta em Portugal. Estou a Pimenta. Olá, tudo bem? Como é que tu estás? Estavas a treinar. Estavas, a senhora. E não me atendeste logo as chamadas. Andas muito focado. Sabes que eu vou ir amanhã. Sabes como é que é? Ai, ai. Ai, ai. Fernando Pimenta, o melhor do mundo em canoagem. No foco para o Prometo Olímpico. Liga-me ontem. A dizer, ó Belinha, anda a treinar comigo. Bom dia, meninos! Bom dia! Estão bonzinhos? Sim! Olha, quem é que é melhor atleta? Sou eu ou o Pimenta? Pimenta! Pai, eu vou provar o contrário. Oh, coach! Coach! Eu quero ver o que é que é o treino de hoje. Qual é o plano hoje, Lucas? Uma corridinha ligeira, 40 minutinhos. Só para ativar? Isso mesmo. E depois fazemos de manhã ainda a parte de água. Vamos fazer um trabalho a alguma velocidade com um bocado de trabalho aeróbio. E depois da parte da tarde vamos fazer um bocadinho de ginásio e corte. Só isso. Uma coisa simples. Uma coisa simples. Ou seja, eu hoje vou ser desafiada a fazer um treino bidiário. Tridiário. Tridiário. Bidiário. Bidiário. Tridiário. Siga. Está cá que a sua irmã comprou tanta... Epá! Segura aí no meu pro. Ela não pode com a comprou. Sabes porquê? Porque eu não tenho força de braço. Ela precisa de um braço maior. Alguém que arranja um braço maior. É que é isso. Não, e tu tens muito mais força do que eu. Eu normalmente ao domingo, quando são corridas mais curtas, aproveito para fazer um treininho em jejum. Só mesmo para queimar mais um bocadinho. Vai logo as gordurinhas e os açucos de diantes. Vai logo tudo à vida. Tu és de doces ou és de salgados? De tudo. Pois, eu também pai. Realmente é que um atleta também é um bocadinho assim que é. A gente às vezes, às vezes estou a correr, estou a treinar e estou a ganhar apetite para depois. Ai, agora é um bife. Ai, agora é um arroz. Sempre que passas aqui toda a gente cumprimenta. É sim, é uma alegria. Ai não. Vamos ao domingo. Olá. Olá. Ai meu Deus. Não podemos parar. Oh Pimenta. Não tem de fugir. Beijinhos. Senhoras. Pimenta assim dá gosto de correr. Estou sempre relaxa. Pegando. Uh, máquina. Agora eu vou ao desafio. Agora vai ser. Tchau. 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 Tchau.